Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos ajudaram, que estão juntos com a gente sempre nas nossas campanhas. Obrigado a essa turma de animação que as crianças vibraram, adoram, então já começou o dia das crianças deles hoje. Teve até contador de história hoje, olha, foi maior bagunça. E o pessoal está levando presente para casa, o senhor veio? Perdeu! É muito importante isso para as crianças, para a felicidade delas, no dia a dia delas, mostrar essa gratidão, essa solidariedade de todo mundo, para eles é muito importante. Pula, vem brincar de pula, 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 vem pra nossa turma.